A CIDADE NO BRASIL Para apagar nossa escavação por 10 anos. E se nos pegarem com eles? E se nos pegarem sem eles? Há um barco lá, descendo o rio. Tentaremos chegar ao litoral pelo menos. O que foi? É uma gaiola. Meu filho é fanático por dinossauros. Como 11 em 10 garotos da sua idade. Como eu fui, como meu neto ou neta certamente será. A franquia Jurassic Park foi possivelmente a primeira série que ele viu completa em termos de filmes. Mesmo com medinho em várias cenas. E é inegável que o primeiro deles, fruto do talento de Spielberg, permanece impactante. Mesmo após quase 25 anos de seu lançamento. Uma excelente mistura de fascínio e horror por esses répteis de um passado remoto. E meu filho adora os jogos Lego. Nada mais natural que Lego Jurassic World se transformasse em um fenômeno de popularidade por aqui. Só que... não aconteceu. A empreitada da Lego é ousada recriar os quatro filmes com sua jogabilidade clássica, seu senso de humor característico e uma miríade de personagens desbloqueáveis com diferentes habilidades e um mundo aberto para explorar após a campanha. Mas a fórmula, que deu certo em outros casamentos do boneco com diversas mídias, aqui dá sinais de preguiça. Não apenas a campanha parece engessada pelos momentos obrigatórios dos filmes, como também parece acelerada. Como se o tempo fosse curto demais para se contar tudo. O resultado é que, ao invés de termos um jogo Lego um pouco maior do que o normal, temos um jogo Lego que precisa contar quatro histórias no espaço que um Lego Batman levaria para contar apenas uma. O que vemos, então, é uma sucessão de melhores momentos aqui, alguns pouco inspirados momentos novos ali e uma narrativa apressada. O jogo serve para nos lembrar o que não deixa de ser uma falha que já estava presente nos próprios filmes. Os personagens humanos não são muito cativantes. Em suas versões Lego, menos ainda. Até aqueles que realmente se destacaram nos filmes aqui não repetem o mesmo carisma e o jogo pertence aos dinossauros. E, por sua vez, perdem sua força e seu pavor em versão brinquedo. Ainda assim, os melhores momentos do título acontecem quando assumimos o comando destes ditãs. Apesar da falta de empatia, completamos a campanha assim mesmo, indo na inércia da popularidade das obras originais e rindo das piadas, que também ajudam a salvar o jogo. Porém, ao abrir o mundo aberto e a possibilidade de desbloquear personagens, o encanto se desfez. Colecionar personagens marcantes como Deirdre Bowman e Donald Genaro? Bem, se você não está associando o nome ao rosto, o problema é esse mesmo. É preciso um talento especial para tirar a graça de um mundo aberto de Jurassic Park, mas é exatamente o que a Lego consegue. Mesmo colocar os dinossauros para brigar, perde a graça depois de um tempo, e o tal mundo aberto cansa rapidamente. Com apenas 14 horas de jogatina, um quinto do tempo que dedicamos a Lego Marvel Super Heroes, nos despedimos dos dinossauros Lego e seguimos mesmo, é no aguardo, do próximo filme. Legendas por TIAGO ANDERSON Legendas por TIAGO ANDERSON Legendas por TIAGO ANDERSON